2 Vai Olá Que saudade de você Não dá muito close Meu maquiagem já foi embora Mandou um beijo e foi Olha aqui, Bicha Bete TV Sua TV é na internet Temos uma promoção maravilhosa Vamos chamar ela Celeste Olha Olá, boa tarde Oi, tudo bem? Muito obrigada Você parece aquele menino da caba do Fandangos Qual? Compre o Fandangos e você vai saber O que você tem pra hoje? Monta pra gente Olha gente, hoje nós temos aqui um aparelho Super bacana, super legal Um aparelho super moderno, super leve Tá? É um aparelho de som MP... Peraí Cuidado, vai cuidar Peraí gente, tá muito bem Olha, aparelho super legal Super moderno, última geração Desculpa um pouquinho Tô meio fraquinho Eu não comi meu... Mas é leve Super leve Super leve, gostos que os pés Super leve Gramas, gramas Quantas gramas? Eu acho que umas 15 Cuidado, vai estourar a sua hemorrópole Ai, gente Eu não sei o que aconteceu Eu tô tão fraquinho Eu não comi hoje Desculpa Eu não comi hoje Mas vamos falar agora do nosso aparelho Ele é super moderno Como vocês podem ver Que lindo Esse botão serve pra quê? Esse botão ele lê pensamento Mentira! Ele toca vários pensamentos Se você tiver um pensamento mal Ai não, lê meu pensamento Vou pensar uma coisa Se aperta o botão? Tá bom Vai Peraí O que que eu pensei? Eu acho que você pensou no cachê Que você não recebeu Não O que foi? Eu pensei... Eu queria que você fosse pra casa do caralho Você não leu isso? Não Ai, vai de novo Aperta Gente, peraí que eu vou apertar outro botão Esse botão é esse aqui Esse botão é o loop Você não quer saber Aperta de novo Peraí, eu vou apertar Aperta de novo Não, não Gente, eu vou falar agora sério Esse aparelho Ele toca MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 Ele toca É melhor pra aquela câmera digital, né? Toca o que? Bronha Bronha? Bronha Bronha, bonheta Não, não sabe o que é isso? Isso que você faz quando chega em casa de noite Sozinha, mal amada Ninguém te come Alguém tá entrando aqui? Olha, gente Natal tá chegando Pernil Vamos comprar Não filma não Mas mostra mais o teu aparelho Olha, eu acho que... Peraí, deixa eu ligar Que ele tá desligado Olha, gente Essa tomada super moderna P-bolt Você liga no 110 Ou no 220 Tá bem legal Maravilhoso Mas não tem tomada aqui Então não vai dar pra testar Não, mas funciona Meu cu Mas olha aqui Olha Por que o câmera tá rindo no fundo do vídeo? Vem com aparelho de som acro... 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 Muita palavra Vem junto Vem junto Vem junto Essa palavra é difícil, né? Essa caixa super leve também Olha aqui Mas quantos volts? Quantos volts? Viu? Não sabe nem o que é Não, não sei O que é volts? Também não sei Quanto os 2.500 volts A potência A potência É 550 watts Não toca nada Eu acho O que é isso? Tem o PIB também O que? PIB O que é PIB? PIB da economia do Brasil Ah, tá Meu diretor tá falando O que é PIB? O que é PIB? O bruto interno bruto Ele tem isso? O bruto interno bruto Eu também tenho Tá aqui dentro, gente Tá Tô grado Quem é velho sangrado? Ah, e quem comprar esse aparelho ganha o quê? Ganha um VIP pra iluspecial da Striperela Esse homem giratório O Rimei, Macaricau Que tem vários nomes, gente Ciborg Ciborg Então que dia é? Dia... Você tá no elenco, sabe? Peraí, eu tô no elenco e não sei Dia 8 de julho, às 22h Ai, 12 de julho, você vai fazer o quê? 8 de julho, eu vou... Vai, filho, vai, 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 vai O pessoal da Striperela A gente vai vir em Calavana, de Itaquaquecetuba Pirituba Vila Ed, onde ela mora Mongaguá Mogi Mogi Então vem sacar Todos os lugares do planeta Comprou esse aparelho e ganhou um VIP, é isso? Ganhou VIP Shows como Thalesa Top Valentini Talebombinha Alexa Twister E... Quem? Jimmy Keene Então você não pode... Labele Beauty Labele... Ai, que linda Como ela é linda, gente Como ela é linda Ai, como é linda Peraí, segura aí Fala mais Como ela é linda Ó, quer ver? Ó, ó, ó Segura por mim Ó, ó, ó Ó, ó, ó Que feio, ó, ó Que feio Mas fala o telefone Pra quem quiser pegar esse Aparelho de som levíssimo 150 gramas Toca punheta Faz pipoca Faz faxina Ainda mais achuca O telefone é 3333-4742 Repetiu 3339-2986 Na internet Na internet www.queressaporcaria.com.br Você não pode pagar Essa porcaria Com o fly da menina giratória Vem pra cá Tchau Tchau